Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Cris. Logo no comecinho desse vídeo já vou pedir um favor enorme pra vocês, hein? Estamos quase chegando aos 11 mil K, gente. 11 mil inscritos é muita coisa. Quem diria que o canal ia chegar a tudo isso, hein? Eu não imaginava. Graças a Deus aí estamos chegando aos 11 K. Só tenho a agradecer, mas estou bem ansiosa pra que esses 11 K cheguem logo, gente. Então verifique aí, você que me acompanha, se você está inscrito mesmo no canal, pra ajudar aí a gente crescer mais rápido. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui tem sempre novidades, então se inscreve, ativa o sininho, que assim você fica por dentro de tudo em primeira mão. Bom, gente, hoje o assunto é máscara facial, gente. Quem não gosta? A Avon lançou recentemente aí, na linha Avon Care, duas máscaras, gente. Uma delas eu já testei aí algumas vezes. Tem um retorno aí pra trazer pra vocês. A outra ainda estou testando, mas com certeza vou trazer pra vocês aqui no canal como que ela se deu aí na minha pele. A máscara que a gente vai falar, que eu tenho retorno aí pra vocês, gente, é essa máscara aqui da Avon, gente. Ela é máscara matificante facial com argila, gente. Olha só, ela é 3 em 1. A Avon fala que ela matifica a pele, que ela purifica e hidrata. Ela, gente, é pra peles mistas e oleosas, o que eu adoro, gente. Minha pele é muito, muito, muito oleosa. Então, eu tava muito ansiosa para experimentar essa máscara. Bora aqui ler rapidinho o que que a Avon fala na revista sobre essa máscara. Vou contar aqui pra vocês, vou ler aqui, ó. A Avon quer máscara matificante mais argila. Ajuda a absorver a oleosidade, deixando o acabamento mate, hidrata e melhora a textura, purifica sem ressecar a pele. Isso é maravilhoso, né, gente? Já conto pra vocês sobre isso. Ela vai estar, gente, em lançamento na campanha 7 de 2023 da Avon. Ela entra promocionada de R$ 22,99 por R$ 19,99. Apliquei ela, gente, no rosto. Vou mostrar aí o vídeo pra vocês. E retorno pra falar o que eu realmente achei dessa máscara sem esconder nada. Gente, comecei passando a máscara. Não exagerei na dose. Fui passando aí aos poucos. Colocava uma pequena quantidade nas mãos e ia espalhando. Quando eu sentia que o produtinho já não estava mais entre os dedos, aí eu ia lá na embalagem e pegava mais um pouquinho. Realmente, pra não exagerar, né? Fui passando aos pouquinhos pra não esquecer de nenhuma parte aí do rosto. Só não aproximei muito dos olhos pra não dar nenhum tipo de irritação. Fui reaplicando onde eu via que faltava um pouquinho mais. É bom, gente, usar uma tiara, alguma coisa que segure aí o cabelo, porque deu uma enroladinha aí no produto, nos meus cabelos, embora eu tenha afastado bastante. Ai, nessa hora, eu queria rir, mas eu me segurava, gente, pra não dar ruga. Gente, nessa hora aí, ó, já estava bem sequinha. Secou muito rápido, coisa de cinco, seis minutos no máximo. Mas depende da quantidade do produto que você colocar. Aqui eu já tinha removido na pia mesmo. Gente, eu senti minha pele super radiante depois de retirar a máscara. Adorei demais. Viram aí, galera? A aplicação foi super fácil. A remoção também com água na pia foi super tranquila. Você também pode retirar essa máscara no banho, não tem problema nenhum. Gente, o que que eu achei aí depois do uso dessa máscara? Gente, eu confesso que eu fiquei bem surpreendida aí com essa máscara aqui da Avon. Porque toda máscara, né, pelo menos a maioria que eu já experimentei, né, que promete aí matificar, que promete retirar a oleosidade da pele, elas ressecam um pouco a pele, né, e não foi o caso, gente, dessa máscara. Eu não senti a minha pele ressecada, não, depois de uso. Ela realmente matifica, deixa menos oleosa a pele. Na minha pele, pra falar a verdade que é bem oleosa, ela praticamente retirou aí toda a oleosidade, deixando ao mesmo tempo hidratada. Eu não senti minha pele ressecada com o uso dessa máscara, não. Embora ela ser matificante e destinada aí a peles mistas, a oleosas, como a minha. Gente, o resultado foi maravilhoso. Senti a minha pele muito hidratada e maravilhada com o resultado. Eu adoro máscara, gente, mas quase nunca consigo utilizar pela falta de tempo. O que me surpreendeu também nessa máscara foi a secagem, gente. O processo de secagem dela na pele foi muito rápido. Eu não passei uma quantidade muito exagerada, não, na pele. Mas passei a quantidade ideal e senti que a máscara estava ali fazendo todos os efeitos dela, né. Parecia que na secagem a máscara estava sugando ali da minha pele. Todas as impurezas, toda a oleosidade da pele, né. Alcançando aí o seu máximo da máscara, mesmo com pouco produto. Eu adorei o resultado, gente. Seca super rápido, isso facilita e com certeza vai me impulsionar e me incentivar a usar mais vezes e fazer dela uma das minhas máscaras aí queridinha do momento. Adorei a aparência que a minha pele ficou depois do uso. Senti minha pele mais hidratada, mais radiante. Com certeza, gente, eu super recomendo essa máscara aqui. Não tem nem mais o que falar, porque ela é uma máscara bem completa, sim. Super recomendo, vocês precisam experimentar essa belezura aqui de Dona Avon. Realmente uma máscara maravilhosa, gente. Agradeço a todos que me acompanharam nesse vídeo até aqui. Não se esqueça do meu like, da minha compartilhada aí nesse vídeo, pra me ajudar no canal, compartilha esse vídeo aí com a sua cliente. Com certeza ela vai gostar de conhecer esse produtinho. Gente, um beijo grande e até o próximo vídeo.